Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Deixa falar, hoje vai ser o último dia que eu faço uma opção para a Páscoa. Hoje a gente vai fazer aqui essas tiaras, esses pomponzinhos na tiara e essas orevinhas aqui, é uma coisa assim mais simplesinha, mais básica, serve para a criança passear, ir para o parque, enfim, para várias finalidades. Então, uma tiara dessa aqui não fica muito caro, porque aqui ó, eu comprei seis pompons, né? Seis nessa embalagem aqui, por um real, tá? Aqui ó, um real. Tem seis unidades, eu achei super barato, uma tiara dessa aqui, tá saindo a dois reais, né? Então, a gente sempre tem aquele feltro em casa, o restinho assim ó, como eu guardo, eu não jogo fora, tá vendo? Esses retalhozinhos de feltro me servem para fazer essa partezinha aqui de dentro. E o meu molde da orelhinha, eu tirei do Google, tá? Eu fiz a orelhinha grande, tá? E a pequena, tirada do Google. Vou deixar aqui, se vocês quiserem dar um print, deixa eu fazer aqui um espaçozinho, se vocês quiserem dar um print para você estar recortando e fazendo a orelhinha de vocês, o molde, tá? É só vocês dar esse print aí e tirar o molde de vocês. Tá bom, meninas? Então, acho que já deu, né? Então, eu corto essa orelhinha aqui, o feltro, eu corto aqueles ferro, né? De solda. Eu vou cortar aqui agora para vocês verem como é que eu corto, tá? E o material é basicamente isso, é pompom, né? Seis pompons, uma tiara, a cola quente, é feltro, pode ser assim ó, retalhozinho, que eu não jogo fora, eu guardo, tá? E feltro branco, né? E tesoura. Se você não tiver esse ferro, o meu já está aqui ó, super aquecido, se você não tiver esse ferro aqui ó, se você não tiver, você pode cortar com tesoura mesmo, tá? Esse ferro aqui é muito bom, ele corta bem, e eu vou estar mostrando aqui como eu faço para cortar. Eu posiciono aqui, o feltro, coloco o meu moldezinho em cima, deixa eu fazer aqui, porque eu vou precisar fazer dois. Vou fazer um aqui, né? E eu venho contornando assim ó. Só informando a vocês que o meu já estava aquecendo aqui, tá? Por isso que ele já está cortando, porque demora um pouquinho ele para cortar. Então você tem que deixar ele, antes de começar a fazer o trabalho, você já tem que ligar o seu ferrinho. Cuidado para não queimar a mão, tá meninas? Sempre afastando. A mão, os dedos dele, tá? E enfim. Então vocês percebem que para me cortar a orelhinha do lado direito, deixa eu colocar ele aqui. A orelhinha do lado direito, eu coloquei ela desse jeito, né? Para a gente fazer a orelhinha do lado direito. Agora, para cortar ela para o lado esquerdo, eu viro ela ao contrário, tá? A frente assim, eu viro para baixo, para fazer o corte do lado esquerdo. E aí vai dar certo, entendeu meninas? Para não ficar a mesma orelha para os dois lados. E você tem que cortar assim, numa base de vidro. Ou seja, um piso de cerâmica, nunca em cima de pano nem de papel, porque vai destruir. Então você sempre corta em cima de uma base de vidro. Ou de cerâmica. Aquela cerâmica que a gente coloca no chão de casa, tá? Para poder fazer piso. Então tá aqui, ó. Ou você pode puxar, ou você pode vir com a tesoura, soltando assim, ó. Tá vendo? Aí depois você vai arrematando aqui os ladinhos, onde tiver a imperfeição. E vai acertando. Ou você pode puxar direto assim, ó. Tá? E depois soltar. E depois soltar. Do molde. Então aqui eu já fiz as minhas orelhinhas. Agora para fazer essa parte aqui, ó. Rosinha. Né? A gente corta com aquele outro... Deixa eu pegar aqui. A gente corta com o outro pequenininho, que é esse daqui. Tá? Aí como eu falei, eu sempre tenho esses restinhos de feltro. Né? Que eu guardo para poder me ajudar nessas horas. Porque às vezes, se é coisa pequena, dá para fazer. Entendeu? Ó. Então eu guardo porque depois me serve fazer chatom. Serve fazer acabamento. Enfim. Serve para N coisa. Boa. Aí você tira aqui, tá? Ó. Puxa. Você vê que vai danificar. Aí você pega a tesoura. E vai contornando com a tesoura, assim. Tá? Porque às vezes não pega legal, como aqui, ó. Aí a gente pode estragar a pecinha. A gente vem com a tesoura. Agora para cortar a outra parte, a gente faz a mesma coisa. Essa daqui é a minha frente. Aí eu vou colocar assim. Para a gente estar cortando o outro pedaço. E o ferro é bom que ele esteja bem aquecido. Porque senão fica ruim para fazer o corte com o ferro. E muito, mas muito cuidado mesmo com as mãos. Tá? Nunca faça isso com criança perto. Para eles que criança é curioso. Para ele não ficar olhando. Tá? E se você não tiver, serve também cortar com tesoura. Você coloca o molde posicionado no feltro. E vem contornando com a tesoura. Aqui não passou legal. Aí a gente passa a tesourinha aqui. Tá? E problema nenhum. Então, esse modelo... Você não quiser colocar a orelhinha também. Você pode deixar só os pompons. Tá? Porque o pompomzinho já foi a sensação do carnaval. E esse ano acho que foi a tiara de... De unicórnio, né? Que foi essa sensação. Aí aqui a gente coloca ela aqui, ó. Para poder a gente colar. Vamos ver aqui a posição. Que fica melhor. Aí a gente vem com cola quente. Ou com a cola de silicone. Eu estou trabalhando com a cola de silicone. Tá? Assim, ó. Para dar aquele efeito rosinha da orelhinha. E essas orelhinhas, se vocês quiserem, podem fazer outra coisa, tá? Vocês podem opinar para fazer de outro jeito. Em laço, com fita, enfim. Fica a criatividade de vocês, tá bom? Assim. Aqui está a nossa orelhinha, né? Eu acho bem bonitinho. Porque a criança pode ir para o parque com isso aqui. Né? Precisa usar exatamente só na páscoa. Porque a criança pode ir para o parque, para a pracinha, com uma tiarinha dessa. O pompom nunca sai de moda. Eu vou cortar um pedaço aqui de feltro. Porque eu preciso para fazer o acabamento atrás. Então, vou cortar assim, ó. Uma tirinha. De mais ou menos. Deixa eu ver aqui, ó. Sete centímetros, tá? Para a gente fazer o acabamento assim, ó. Atrás. Eu vou posicionar aqui os pompons para não ficar torto. Eu vou começar assim, ó. Vou marcar com um lápis. Da onde é que eu vou começar. Vai ser daqui. Aí eu marco aqui, ó. Para não perder. E venho com a cola. Vou passando. Aí já posiciono um aqui. E vou pressionando bem, porque cola fria demora para secar, né? Se fosse a cola quente, colava rapidinho. Mas não é. Mas vocês podem fazer com a cola quente, tá meninas? É opcional. A cola é opcional. Fica a critério de cada um. A cola fria só é ruim por causa disso. Ela não segura de imediato e os pompons começam a cair. Então, a gente tem que dar uma pressionada primeiro, para depois fazer a outra parte. Eu vou soltar essas duas aqui. Porque eu tenho que botar a orelhinha aqui, ó. Dá trabalho, mas uma hora a gente chega lá. E vou pressionar bem aqui, ó. Para ela ficar firme. Vou passar a cola agora nos pompons. Fica mais fácil. E vou posicionando ele na tiara. Vou colar os pompons primeiro, depois eu colo as orelhinhas. Para poder segurar. Segurar. Essas manchinhas de cola que ficam na tiara, depois eu tiro tudinho. Com acetona. Deixa eu limpar a minha mão, que eu coloco um paninho aqui perto de mim. Para tirar as cola do dedo. Porque senão fica ruim para a gente trabalhar. Tirando já um pouco do excesso da cola também. Está vendo? Está vendo? Ele custa para secar, mas já está secando já. Se vocês acharem muito ruim trabalhar com a cola fria, vocês usam a cola quente. Agora, eu vou colar as orelhinhas. E depois eu faço o acabamento com o outro pedacinho de feltro. Vou colar assim. E assim. Essas daqui eu botei um pouquinho afastada, tá? Vou passar. A cola aqui nesse feltro, que é para fazer o acabamento. Aqui de dentro, ó. Para não ficar parecendo as pontinhas das orelhas aqui atrás. Então, a gente pressiona aqui um pouquinho. Assim. E já está pronto a nossa tiarinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui, para a orelhinha não ficar tão bamba. Para elas pegarem no orelhinha e ficar grudadinha. Porque senão elas ficam bamba. Fica caindo para trás. Fica caindo para trás. Então, essa daqui é mais uma opção, tá? Para a Páscoa. Está aqui. E eu gostei. Espero que vocês também gostem, tá? Desse modelinho. Eu achei que ficou lindo. Se você gostou, já deixa aquele joinha lá para mim. Curte, compartilha, comenta, tá? Se inscreva no canal. Assiste o vídeo até o final, pessoal. Para poder vocês pegar bem as táticas, tá? Isso daqui é a minha última opção para Páscoa. Agora eu vou vir fazendo meus outros modelos. Que eu vou trabalhar agora para a próxima semana, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau. Tchau.